E aí pessoal, beleza? Galera, a MT-03 pra gente dar um talento nela aí E essa tá precisando, tá? Tá precisando de um trato Tirar a tampa do pinhão aqui pra ir lavar a situação Olha ali a crosta O pinhão tá só os dentinhos, só os toquinhos, hein? Quase bangueia Vamos trocar esse kit aí, dar uma lubrificação geral E ali, lubrificação geral e troca dos fluidos dela Vamos deixar ela top Pessoal, começa a fazer o trampo aí, deu uma lavada aqui no... Onde fica a capa do pinhão aqui, balança Tá muito sujo, né? Agora já dá pra começar a fazer o trampo Galera, essa corrente aqui, cara, ela tá muito ruim Olha só a condição dos dentes do pinhão aí E a pessoa vai ajustando Olha como é que ela tá rígida Nem mexe Corrente tá muito ruim Não é bom deixar chegar nesse estado, galera Que pode dar problema Olha aí Então a corrente tá em péssimas condições Não tá trocando esse kit aí Aí pessoal, já tirei a balança aí, ó Vamos dar uma geral aqui, ainda fica muito sujeira, tá vendo? Então a gente vai dar um talento aí pra ficar zero Agora, limpar essas peças melhor aqui Aí pessoal, tudo limpinho no esquema aí Limpíssimos o rolamento, agora é só lubrificar e montar Aí pessoal, o rolamento da roda engraxado Já engraxei o da coroa, agora engraxei esses dois da roda aqui Fazer a limpeza ultrassônica aí Fazer o teste de estanqueidade aí pessoal Aí ó, filé sem Vendando perfeitamente os bicos aí Filé Aí pessoal, concluído aí, ó Leque filé, jogando a mesma quantidade Ficou fino Aí pessoal, a diferença do filtro Agora o motoco vai respirar até mais tranquila, né? Medir a resistência aqui da vela velha Olha lá, 3.56 A outra deu 3.45 Essa vela, esse modelo, ela tem um eletrodo baixo Pra dentro Se for olhar a aparência do eletrodo Não sei se vai aparecer no vídeo aí Não dá muita diferença não Mas em resistência aí já deu uma diferença boa Olha lá 5.81 6.9 Então já deu uma diferença boa, né galera? Então é importante tá trocando a vela aí Aí pessoal, dá um talento na caixa de ar aí Tá bem sujo aqui Aqui já tá o corpo de injeção todo limpinho Como vocês viram aí O bico já foi testado Tudo no jeito Aí pessoal, geral na caixa aí Ó Com esse talan de limpo, hein? Olha aí Fina Tá um talento na pinça aí galera Aí pessoal Montado o tanque Tudo filé aí Já liguei ela Aí pessoal, tá lento na pinça aí Tudo zero bala Lubrificadinho aqui com grátis silicone Só montar agora Aquela pastilinha que eu não sou chegada Você tá doido Se arregaça o disco E aqui curtindo um trampando E curtindo um videozinho do Richard Gosto muito do canal dele, né? Dos bichos aí Aí pessoal A balança já no talento limpinha Instalado aqui o guia da corrente O guia eu tinha visto até um Um desgastezinho nele aqui Achei que ia ser necessário De repente trocar ele Mas colocando ele no local aí Deu pra ver que Ainda tem uma distância boa Pra chegar na balança Então não tem perigo danificar não Não tá usando ele assim mesmo E também porque é uma peça Que só tem por encomenda, né? Aí aguardar aí uns 20 dias Pra chegar Não dá o cliente Tá precisando da moto Mas aí é Dá pra aguentar muito tempo Que ainda Aí tá no jeito aí Tudo lubrificadinho Só fazer a montagem agora Galera Fazendo o balanceamento Aqui da roda Esse pneu Que nunca ouvi falar O nome dele É Masca de GP Da marca Iratires Iratires Não ouviu falar nesse pneu Fiz o balanceamento aqui Ficou filé Pegou 90 gramas, tá? Tem peso dos dois lados aqui 90 gramas total É... Mas ficou bom Zerei que a roda ficou paradinha Pegou peso pra caramba Geralmente uma roda aí Pega até uns 40 e poucos gramas, né? Essa aqui pegou o máximo Olha aí, pessoal A diferença do tamanho do Do pião Já gasto Com o novo Deixa eu alinhar Olha a diferença dos dentes Ó Tava muito desgastado A diferença Muito mais Muito menos Esses kits é foda, né? Rapaz Esses tem Tudo importado Esses Esses kits O pião Veio trocado, galera Ainda bem que ele Comprou na loja Aqui, né? Na Yamaha Na cidade vizinha Que eu fui lá e troquei O pião veio trocado O pião não encaixava, não E na caixinha do kit Tá especificado lá R3MT03 Aí vem com O pião trocado É brincadeira, né? Pra vocês verem Como é que é o Controle de qualidade Desse povo Aí fui lá e troquei Né? Conferimos Realmente tava errado Agora esse aqui Tá encaixando o filé, ó Ó Encaixou o filé Pessoal Dá um aperto Na porca aí 75 N Aí prontinho, galera Colocado Esse encaixinho De clipe Aqui tem que ficar atento Porque a ponta dele Tem que ficar virada Pra frente Porque a corrente gira Nesse sentido Pra cá, né? Pra trás Então tem que ficar Esse lado aqui No sentido Que vai rotacional Porque se você Pôr a ponta Qualquer coisa Que bater nela Acontecer dela Bater num guia De corrente Alguma coisa Pode desconectar ele, né? Bater o que Tira e fora Então Esse lado Porque se bater Em qualquer coisa Não vai ter perigo De desconectar O clipe E agora aqui Só ajustar a folga Agora E show Pessoal Dá o torque Aqui no manual De serviço Pede 57 N Se for olhar É pouco aperto Referindo a roda De moto, né? Geralmente as rodas É em torno De 100 N Esse aqui É apenas 57 Então tem que ficar atento Que essa moto Alguns anos Já teve problema Da bucha interna ali O espaçador interno Dos rolamentos Então essa moto Você corre sério risco De apertar muito Empenar O espaçador ali E danificar Os rolamentos Da roda Então tem que ficar atento A perda dessa moto É pouca coisa, né? 57 N Pinço de freio dianteiro Aqui, galera Parafuso Torx Geralmente galera Não tem a chave Usa Allen E machuca aí O parafuso Cabeça dele Como é que tá? Então tem que tomar Esse cuidado aí De cima até que tá melhorzinho No vídeo Não sei se vai aparecer não Mas aqui Tá bem machucada A cabeça do parafuso Aí pessoal Tirei a caixa aí A graxa que vem de farra Vem nada, né? Só suja Aqui esse rolamentinho Que sujou Porque na hora que você tira Ela encosta na Nas bordas lá Do Da pista Onde tem um restinho De graxa E suja Mas geralmente Vem nada Olha aí Só uma sujeirinha Galera Tô achando estranho Aqui, cara Que esse tubo aqui Parece que a ponta dele Tá empenada Tá vendo Ela tá jogando Pra frente Eu vou limpar Aqui direitinho Então confere Mas visualmente Aqui A gente percebe Isso Pessoal Dando uma limpeza Aqui Aí conferindo Aqui ó Esse tubo Ele tá com Uma leve inclinação Aqui próximo A rosca Não sei se vai ser possível Perceber isso Aqui na No vídeo Mas tá E a porca de baixo É duas porcas castelas Que enrosca Aqui A de baixo É Sai um pouco pesado Tem um pedacinho Da rosca Aqui Que ela não tá filé Os fios dela Tão começando A amassar Não sei se vai ser perceptível Aí Um pouco pra baixo Do meio Tá vendo Os fios A ponta dele Então é A rosca Tá um pouco ruim Nesse pedaço Tanto que A porca de baixo Sabe um pouco pesada É Vou tá filmando aqui Com a mão Só é complicado Vou pôr a lima A lima é bem reta Só pra vocês verem aqui Ó Tá vendo Tá certinho Chega aqui em cima Aí ó Vem certinho Na hora que chega Aqui em cima Né É lógico que aqui É Essa ponta aqui É desbastada Então ela vai ter Uma diferençazinha Mas aqui ó É perceptível Ó Agora do lado Do outro lado Olha aí Agora do outro lado Tá vendo O ângulo que dá Ó A lima encostada No tubo Chega aqui Ela abre Né Então tá Bem perceptível Isso aí Ó Vai ter um Um leve empeno Aí Vamos botar E ver como é Que vai ficar Né Espero que não dê Nenhum problema Essa rosca aqui Costuma acontecer Isso Em batida A estourar Essa rosca Tá Isso Costuma acontecer Ela não chegou A danificar Totalmente Não Começou Tá galera Ela começou A danificar O fio de rosca Então é Mas vai dar Pra enroscar Aqui Só não Tem que ter Um certo cuidado No apeto Né Pra não danificar Mais É isso aí Fazer a montagem Aí Lubrificado E galera No grau E aí galera B.O.zinho Aqui nas bengalas As bengalas Estão empenadas Quer dizer Estavam empenadas Não conferi ainda não Que montado Aqui é mais complicado Mas elas estão Amassadas Bem aqui É sinal De que Eles tentaram Desempenar Ela Aqui ó Tá amassada Aqui ó Tá vendo Aqui Não sei se no vídeo Apareceu Esse aqui ó Essa moto Ponto 9 Olha lá No vídeo É uma bucha É uma bucha espassadora Faz um serviço Faz um serviço aí Na hora que você precisa De mexer Fica aí Passar raio Não consegue desmontar Eu não tô trocando Retentor É só tirar A flauta interna A mola e tudo Fazer uma limpeza Filé Fazer uma limpeza Tudo bacaninho Montar Põe um óleo Top Mas agora Não consegui desmontar Vou fechar aqui E pôr o óleo E fechar Não vai dar pra fazer Uma limpeza bacana Porque a sujeira Minha fica aqui embaixo E vai acabar ficando E o óleo Tá bem sujo Ó A situação do óleo É um pó preto Que tá no fundo Ó Aqui na Aqui na bucha espassadora Você vê a sujeira Ó Olha aí Olha como é que tá preto Então tá É fogo Tá Não aconselho Galera Empenou Bengala Outro tubo Inventa moda Não Que Depois só vai Passar raiva Dá um talento Aí nos rolamentos Galera Que a lubrificação Zinha top Aí pessoal Lubrificadinha Só tampar agora Aí pessoal Esse negócio De tentar Desempenar Bengala É isso aqui Ó Ó O espaçamento Que deu aqui Por quê? O tubo sempre Vai tá um pouquinho Empenado Não desempeno É 100% Então Junto o empenho Desse Com esse Dá essa folga Aqui Tá vendo? A folga Ó A roda Ó Tá vendo? Ó Ó o espaço É Agora que eu vou fazer Eu já tinha aqui ó Apertado Ajustado As canetas Tudo no lugar Vou ter que folgar Tudo de novo Girar a posição Aqui do tubo Até chegar a encostar Os dois tubos Pra depois Alinhar lá em cima A altura do tubo De novo Vai dar aquele Retrabalho Você perde Um tempo Danado Falta isso aqui Ó Olha que beleza Então O conselho Que eu dou Bengala Empenou É caro É Mas é outro Esse paliativo Aí É só em daca Aí pessoal Tive que Bambiar A mesa inferior E superior E girar Girar A bengala Né Aqui eu tinha Colocado essa fita adesiva Que é o tanto Que ela girou Aí no girar Um leve empeno Que dá aqui Quando chega aqui Na ponta É muito Né Agora Zerou Não tem aquela Folga Mais A folguinha Tá mínima Agora Não dá Nenhum milimbre De folga Tá vendo Puxar A roda Tá vendo Então É Aí eu vou ter Todo o retrabalho Agora Vou ter que tirar A roda Alinhar Essa altura Da bengala De novo Né Que eu Não girar Aqui Ela desceu Aqui Aí eu vou ter Que alinhar De novo Então Tem que dar Todo um retrabalho E o cara Que não tem Esse cuidado Chega aqui Aperte De qualquer jeito E ele dá Merda Porque uma folga Daquela Tava uma folga Quase uns Dez milímetros Né De folga Aqui Então Pode Agora Tá zeradinho Ficou certinho Aí pessoal Dá o torque Aqui Esse parafuso Também é pouco torque Tá 52 newton Só É Tem que ficar atento Esse torque Da MT-03 Da roda Porque o espaçador Do esrolamento É Bem fraquinho Aí Já deu É pessoal Dá um grau Aqui Nesse Fluido Freio Aqui Tá bonito Não Aí pessoal Fluido Trocadinho Ficou no jeito Aqui eu Estou deixando No meio Do reservatório Porque a partilha Já está bem Gasta Então estou deixando No meio Do mínimo Do máximo Olha aí galera Olha a cor Desse fluido Preto Ele está preto Não está lenta Aí pessoal Como é que ficou Aí Ficou show de bola Deixa aqui Bem abaixo Do mínimo Bem abaixo Do máximo Porque a partilha Já tem um desgaste Então se você Deixar muito alto Quando for trocar A partilha Que retorna ao pistão Pode Encher demais Então tem que deixar Um pouquinho abaixo Do máximo Porque já tem Um desgaste Da partilha Mas ficou top Limpíssimo Compara com o que estava Ansetador Utilizamos aí O motor Olha pessoal Dar uma lubrificada Aqui Na manete Dar uma limpeza Lubrificar tudo Lubrificar o cabo Então Pessoal Olha pessoal Os detalhezinhos Igual aqui Articulação Do pedal De marcha Aqui Sequinha Tudo seco Então os detalhes Que Custa nada Né Lubrificar Aí pessoal Serviço MT03 Concluído Deu um Um banho Nela Aqui agora Ficou show O motor Ficou muito boa Tá galera Deu uma volta De teste Ali Ficou uma ciclística Muito gostosa Ela tá Com aquele kit velho Né A moto Tava jogando Tava Tava pulando Né Então aqui Já Ficou fina Ficou Gostosa mesmo Tá com uma pilotagem Muito gostosa Então é isso aí galera Esquece Não deixa Aquele like Pra nós Valeu